E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Michael Myers Tentando ser o melhor Michael Myers do mundo Se você não conhece a série, a gente tá aqui no 11º episódio Se você ainda não viu os outros episódios, corre pra ver porque tá sensacional Tem uma porrada de vídeo já aí no canal E também tem a série Sobrevivendo, que eu jogo com sobrevivência do Dead by Daylight, né? Então hoje a gente tá aqui no nível 48 com o Michael Myers Nível 17 de assassino E a gente vai tentar o melhor de tudo E como vocês já devem ter visto no título, essa com certeza vai ser a partida mais difícil Porém é uma das melhores Porque hoje eu estou usando o tufo de cabelo perfumado O que isso significa? É um complemento que vai permitir que eu tenha duração ilimitada da maldade encarnada 3 Aumenta também a quantidade necessária pra chegar à maldade encarnada nível 3 Eu também botei um combo pra aumentar a velocidade de movimento enquanto eu estiver espreitando E aí pra não perder o tufo de cabelo, porque eu sou uma pessoa esperta Eu vou usar a sentinela negra Que vai me permitir manter todos os meus itens para a próxima rodada Mesmo se eu ganhar ou perder Basicamente isso Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo Manda o vídeo pro amigo pra não perder E é isso, mano Vamos achar uma partida porque o bagulho vai ser sinistraçaço Começou no estábulo arruinado Fazenda Coldwind Na minha felicidade Eu estou super feliz Aí você deve estar me perguntando Tair, por que você está feliz? E aí eu te respondo, meu anjo Eu estou feliz porque eu estou usando o tufo de cabelo Porém eu tô triste ao mesmo tempo Às vezes a gente tem que lidar com esse tipo de coisa, pô Às vezes a gente fica triste Feliz Mano, a vida é uma montanha russa, tá ligado? A vida é uma montanha russa Vocês vão ter que lidar com isso Tipo, pra sempre na vida de vocês Tá ligado? Mas assim, é o que faz a vida ser bacana, mano É o que faz a vida ser interessante É viver uma montanha russa de sentimentos É estar a pá das coisas O que eu estou falando, né galera? Filosofia pura aqui Mas o rolê é o seguinte Estamos coletando nível 3 aqui, meu amor Olha lá, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o chamado coletando nível 3 Porque quando eu chegar no nível 3, amorzinho Eu não vou precisar ir pra lugar nenhum mais, tá ligado? Olha lá, olha lá Opa Vi gente por aqui, vi Eu só quero você, amor Isso Vai correndo Isso Isso, amor Boa, boa, boa Quase Não, volta aqui, desgraçado filho de mamãe Eu quero meu nível 3 Beleza Já peguei o primeiro aqui Vamos lá, galera Nível 3 infinito Começou a palhaçada, meu amorzinho Começou a palhaçada do Thaí É o nível 3 infinito Ligue agora a 0800-444-4236 E viva o melhor momento da sua vida Por que eu estou falando isso? Vamos lá, mano Eu deveria estar com raiva Vamos lá Olha, já dei até uma fechada na cara aqui Estou mantendo Nesse perfil de uma cara mais bad boy, tá ligado? Vamos lá Estou com tufo de cabelo Nível 3 O bagulho vai ser sinistro Eu quero mesmo é pegar essa galera Bora lá Estou até com o meu sotacão carioca aqui É loucaço, galera Vamos lá Vamos lá que eu estou com tufo de cabelo Eu só quero gente pra matar Meu mouse está levemente bugado A gente pode ver que tem gente por aqui E isso é o que faz a vida ser Oh, está tentando Está tentando cegar quem, meu anjo? Tu já caiu Reparas? Reparas que tu já caístes? Hein? Tu reparas que tu já fostes para o chão? Sem nem mesmo pensartes duas vezes? E Colocar-te-ei neste gancho Demorei pra fazer a mesóclise Mas a mesóclise aconteceu Colocar-te-ei, né? Mas já coloquei Beleza Tem uma galerinha aqui Famosa galerinha do mal A gente faz o que? Danifica Meu nível 3 é infinito Paciência também, galera Por quê? Porque eu tenho Um sentimento bom Entendeu? Eu tenho um sentimento gostoso Ó, salvou Salvou Eu estou com um sentimento gostosinho Que a gente vai conseguir fazer as coisas Eu tenho esse sentimento bom Sabe? Que toma conta do meu ser Que me preenche Opa Me preenche como ser humano, né, amor? Beleza Agora a mocinha do cabelo verde Vou atrás de você, amor Vou atrás de você Vou deixar a outra lá no chão mesmo, galera Se tu está perguntando o que está acontecendo Eu te respondo Vou deixar assim mesmo, tá ligado? Ó lá Vamos seguir o rastro no chão Vamos atrás da energúmera Fiz cagada, galera Não fiz? Fiz Mas tem um velho aqui Que vai cair Beleza Olha só que delícia Galera Eu curto coisas assim, mano Eu curto bagulho assim Bagulho louco Tufo de cabelo Meter o cara Mano Nervoso eu fiquei Eu não consegui nem falar direito Tá entendendo? Velho no espeto Desconectou, né? Ele não aguentou o rolê Tem gente que não aguenta Tem gente que não aguenta o rolê mesmo Não aguentou o tufo de cabelo Gente inútil não aguenta o tufo de cabelo Eu se fosse sobrevivente Eu não ia quitar, mano Principalmente se eu estivesse gravando o vídeo Eu sei que ele não está gravando o vídeo E tudo bem com isso, né? Mas assim Você tem que fazer valer o amorzinho, né? Geral desconectou Isso significa que todo mundo é um lixo de merda É isso que eu queria falar Esses jogadores de bosta Só isso Eu sou o Michael Myers Mais chato Do mundo A última pessoa obviamente Vai escapar pelo alçapão Não é possível Só precisa achar, né, amor? A galera não quer jogar com o Michael Myers nível 3, mano Desconectou também Bando de lixo Vamos para a próxima partida Que eu vou ter tudo de novo Começamos no templo da purgação Floresta vermelha E o que a galera não sabe É que eu estou com o item de novo Fiz todo mundo quitar na partida anterior E eu espero conseguir fazer todo mundo quitar de novo Nessa partida aqui Infelizmente Eu vou perder o tufo de cabelo agora Porém Eu não me arrependo Tá bom, galera? Caso fique aí a duvidazinha Para todo mundo Oi, amor Tudo bom com você? Queria te dizer que você é uma fofa Deixa eu te espreitar, meu amor Deixa eu te espreitazinho Deixa, bebê Eu só preciso te espreitar bem bonitinho Beleza Vamos ferir ela, será? Ó, galera Isso aqui que eu acabei de fazer Foi uma cagada Opa Foi uma cagada Não era para eu ter feito isso Eu perdi ela Ela estava ali Eu não consegui ver mais Vamos seguir Para coletar O cocô da galera Né? A gente precisa coletar o cocô da galera Tem gente para cá Não tem Vamos lá Estamos no nível 2 Está suave, está tranquilo Tem o tufo de cabelo Vamos fazer todo mundo quitar Essa porcaria desse jogo Tem gente para lá Já estou vendo Vamos coletar Estão quase fazendo aqui, mano Quase fazendo o rolê alternativo Vamos quebrar essa porcaria aqui Vamos quebrar essa porcaria aqui, tiozão Tiozão do caramba Fizeram um Beleza E aí, tiozão Bom Estou quase nível 3 Tá, vamos para trás aqui Que eu sei que tem gente para lá Mas caramba, mano Três caras Ok Quase nível 3 Vou levar para acontecer Estou com o tufão, amore Beleza Vamos lá Nível 3 infinito Vamos pegar a primeira Beleza Peguei a primeira Eu estava concentradíssimo, meu amor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que eu já estou sem paciência Já fizeram dois geradores aqui Eu estou de saco cheio Tá bom Vamos logo para o primeiro palito Que está bem longe daqui, né Na real Não está não Está ali Nem vou para ali Porque vai que tem um amiguinho aqui Querendo me lascar Beleza A primeira para o palito já foi Beleza Palitinho gostoso Palitinho de queijo Vamos ali Ali eu sei que tem gente Ali eu sei que tem bandido Beleza Peguei mais um atalho Vamos acabar com essa palhaçada aqui também E vamos botar mais um no palito É o tufão que vocês querem É o tufão que vocês vão ter Vamos lá então Com o tufão Sabe aquele tufão da novela? Pois é Ele sou eu, meu amorzinho O tufão da novela é o Taizeira Taizeira gostoso o tufão Tufãozão Âu Âu Taíra Um amigão Mas com o tufão Se torna o infernão Olha só Terrimal Estou conseguindo, rapaz Beleza Salvaram a amiga Deixar acontecer ali naturalmente, né Porque eu não quero ver ninguém chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai Eternizar Vai lá salvar a amiga Vai, vou quebrar esse geradorzinho safado aqui Pra essa palhaçada acabar Vamos deixar eles com o tempo livre ali Eu sei que tá rolando um Paranauê pro lado de cá Não, né Nem sempre rola um Paranauê, né galera Nem sempre Mas rola um encontro de jovens aqui da igreja católica Opa, amor Ok Ok Pra onde tu fostes Oi amor, tudo bem? Eu não sei se tu sabe Mas eu tô nível 3 infinito Olha só que delícia Nível 3 infinito Espeto infinito também Não é? É isso Matemática simples Básica Coisinha fundamental Mais um gerador feito E eu já vejo um ser humano ali Que tá Dois seres humanos ali Semi feridos, né Vamos atrás dos delinquentes Porque eles precisam ser espetados também Né, meu amor? Olha lá Já vejo uma puga em cerveja Olha lá Ferida Problematizada Fiz o cocô Beleza Me cega, amor Pode me cegar Eu sei que estás por aqui, amor Ó a minha cara de psicopata Vamos lá, amor Bora lá Espetinho gostoso Já sabemos onde tem Tem uma aqui pertinho Meu problema é que eles vão fazer Dois geradores de uma vez Esses caras não são tão ruins não Mas beleza Vamos correr Pra ver se a gente consegue Mano Pelo amor de Deus Tá difícil isso aqui, viu? Nunca esteve tão difícil Não vou mentir pra vocês não Pra que mentir, né galera? Pra que mentir Mentir é feio Mentir é coisa do diabo Eles tão tudo perto ali Na palhaçada Opa Opa, já vejo um amorzinho aqui Isso, olha que delícia, galera Olha ali, ó Salvou o amiguinho A gente já sabe qual o rolê aqui, né? É o velho Oi velho Tudo bom, meu amor Vai ter espeto pra você Beleza Bora lá, velho Nível 1 Que delícia, velhinho Espetinho pra você Agora vamos atrás das amiguinhas Agora vamos atrás das amiguinhas Tem amiguinha aqui? Amiguinha sumiu, né? Vamos botar essa amiguinha no espetinho O que a gente tem pra hoje Bacaníssimo aqui Enquanto a outra amiguinha vai salvar o velhinho Não vai não? Fizeram mais um gera, rapaz Que que é isso? Tá geral feliz Tá geral feliz pra caramba, mano Essa pessoa tá virada no satanás, hein? Pra fazer gerador aqui Tu é nervoso Vou mentir pra vocês Isso me deixa nervoso Porque eu quero matar Matar geral Como que eu chego lá embaixo? Aqui, né? Obviamente ninguém aqui Partida tá fácil não, viu, galera? Usando o sincerômetro aqui pra vocês Não tá, não Pra onde foi esses bebêres? Opa Pra cá Pegadas miraculosas Todo mundo curado Todo mundo vivendo bem Cadê essa galera? Por aqui E eu perdendo o contato com o geral Parece que eu tô até na escola Olha lá quem vejo Uma puga pra você vejo Ué, amor E ganhou velocidade, né? Beleza Falta só um gerador, mano Falta só um gerador, né? Falta só um gerador Esse é o problema Que vai ser já feito em 3, 2, 1 Será? Matei um Feliz eu não tô não, viu? Tô qualquer coisa menos feliz Não tô feliz não Mas não tem gente pra cá não Tem pra cá, ó Bando de desgraçado Eu vou pegar essa pessoa aqui Eu vou pegar você Seu velho Você merece Você merece, viu? Você merece um espeto E já tem um aqui Bem na minha frente Olha que delícia Beleza Vamos pra outra abertura ali Que a gente não pode deixar a galerinha, né? Se enturmar demais Mas com... Pô, mas já abriram, mano Vai escapar dois Ah, achei 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 básico Escapou, né? Ok Vai salvar o amigo, não? Matei? Matei os dois? Caraca, mano Era pra eu ter ficado aqui, né? É isso aí Episódio encerrado Partida dificílima Espero que vocês tenham curtido Mostrar o perk da galera Essa passinha foi boa, vai Os caras jogaram bastante Jogaram demais Perk da galera aí A gente se vê no próximo episódio Muito obrigado por vocês terem acompanhado E até mais, galera Falou